Noite a mente, não tem hora pra chegar Até quando eu te quero e te amando Coração quer te encontrar Vem, que nos atrasse esse amor é uma canção Que eu não consigo te esquecer Cada um de tudo é muito tempo sem você Sem você Não vou saber me acostumar Sem suas lutas pra me acabar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não me falta de medo O que passou, passou muito bem Eu não vou saber me acostumar Sem suas lutas pra me acabar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não me importe de medo O que passou, passou muito bem O que passou, passou muito bem E aí